Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade, doce espírito Que a minha vida seja tua vida Jesus, eu quero nascer Eu quero nascer Senhor Minha carne Fazer tua vontade, doce espírito Que a minha vida seja tua vida Que a minha vida seja tua vida Jesus 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 Amém.